Música Vamos entrar nessa luta sem um desvio qualquer Eu vou dizer o que eu sei, vocês, mas quando souber Uma troca de elogios e tu homem e a mulher Gosto muito de mulher, começando pela minha Amarrete, forra, ama, banho, filho e a carinha Pra retar dentro da mulher, quem sabe bem é mocinho Pra Terezinha eu não vinha sem me duplar com o Senhor Que alguém de ser grande amigo também é bom cantador E eu retribuo com respeito, quem sabe me dá valor Mulher tem cheiro de flor, o homem vê e se anda É linda quando se deita, anjo quando se levanta A mulher nova é uma deusa, a mulher velha é uma sã A mulher é uma planta que a todo momento flora O homem é cultivador quando ele não lhe ignora E essa mensagem de vida passou pra vocês agora Mulher linda toda hora, porque nasceu passe dela Existe rosa vermelha, brana roxa e amarela Mas nenhuma rosa tem a beleza igual a ela A mulher é rosa bela, o homem é seu jardineiro Põe estrume e bota água nas roseiras do canteiro Como retribuição, a rosa me oferta o cheiro Põe estrume e bota água nas roseiras do canteiro Põe estrume e bota água nas roseiras do canteiro Mas o homem telefona, manda carta e vai atrás E no romance amoroso o homem é quem sofre mais Nas empresas principais vejo o homem trabalhando E a mulher chegando um pouco, a cada passo avançando Sempre que a traça sorrindo, ela lhe veja cantando Mulher eu vivo adorando para o Eta e Pinhe Do carro que ela possui, eu quero ser o chofer Nem que a platéria chame, puxa saco de mulher Não é jazida qualquer, onde o minério é guardado O homem é que indeposita com muito amor e cuidado E na decorrência de um ano já tem bebê batizado No progresso e no senado, mulher opina e reclama Advogada e juíza, prefeita e primeira dama Que aos poucos vão construindo o paraíso da fama O homem rei e mulher dama durante o tempo todinho Deus fez erva pra Adão, pra ele não estar sozinho E os dois viverem num lar cheio de amor e carinho Mulher é pra ter carinho, ser amado ou ser patroa Preta, branca, ringue, pobre, que seja nova ou coroa A carne mais combiçada que até sem tempero é boa Mulher tem a vida boa, trabalho, glória e mistério Não é se buscar defeito, tudo quanto a gente quer É uma salva de palmas para o homem e a mulher Amanhã, se Deus quiser, voltarei pra Algarini Mas se eu pudesse, eu levava o povo do Piauí Levava só as mulheres, uns homens eu deixava aqui Já eu levava o pote e deixava pro Jaguaribe Depois desse Parnaíba, trocava em meu bibirime Voltava de lá pra cá, trazendo um capimari Uns aplausos da plateia para a mocinha da parceira Silvio Grangelo e, logicamente, para os homens e as mulheres de todo o Brasil E, especialmente, a mulher do Piauí Eles retornam com um mote em sete sílabas As relíquias do passado me trazem sabedoria As relíquias do passado me trazem sabedoria Vamos aplaudir essa maravilhosa dupla e boa sorte Doutor Pedro me chamou para essa festa tão linda E o que eu não sabia ainda Doutor Pedro me ensinou O meu ego devorou E eu transmito em poesia Na minha delegacia Doutor Pedro é delegado As relíquias do passado me trazem sabedoria Relíquias de antigamente O sol nascendo no monte Água nascendo na fonte Fruta brotando sabedoria E na própria alma da gente E o som da ave maria Que a noite se inicia Pra se terar o pecado As relíquias do passado me trazem sabedoria Agora estou me lembrando Que morei na fazendosa E uma primeira viola Quando eu estava afinando Estava me preparando Pra primeira cantoria Lembro que mamãe dizia Meu filho tenha cuidado As relíquias do passado me trazem sabedoria É a relíquia milagre puro Que quando a gente recebe Ligeiramente percebe Que nada fica em escuro Faz um livro pro futuro Mas traz a filosofia Essa ideologia Não se afasta do meu lado As relíquias do passado me trazem sabedoria Quando eu no sertão morava Era moço da mangroça Eu trabalhava na roça E a meu pai eu ajudava Lembro que papai plantava Cimente de melancia Dia de santa luz E eu lá no chão tava molhado As relíquias do passado me trazem sabedoria Cada arte um astrolábio Que me mostra a direção Na luz do meu coração No bater de cada lábio Por isso tornei um sábio Na minha ideologia Vinte e quatro horas por dia Com a ciência de lado As relíquias do passado me trazem sabedoria Eu tenho recordação Quando eu vivi na fazenda Meu pai ajeitava a tenda A vovó pegava o bastão E eu chamava meu irmão E pulava na água fria Ele subia e trazia Um piau engarguelado As relíquias do passado me trazem sabedoria Passada é recordação De um sonho que não morreu E num pensamento meu Ainda traz intenção Me guarda no coração Tudo que eu guardei o dia A primeira cantoria Com cimente de melancia As relíquias do passado me trazem sabedoria Residia na tapera E pulava de grau em grau E fiz um cavalo de pau Correndo com uma pera Pensava que era de vera Aquele eu possuía Mas era eu que corria Meu engenho estava enganado As relíquias do passado me trazem sabedoria Uns aplausos para a bolsinha da parceira E Silvio Grandeiro Tô pensando em me azar Pra deixar de ser rapaz Mas diz a minha gocinha Pela frente e por detrás E só não me aso com ela Ai, ai, ai Ui, ui E tá sambado demais Seu tanque vazou o gás O carro não tem pneu O que era bom Já não faz E o colega esqueceu Na rua em terra Ela ainda Ai, ai, ai Ui, ui Mas faz anos que morreu Ei, ai Meu teu gêmeo Agarrando uma gatinha Se quiser arrumar febre Ou a tapora Ou morrinha E dormir no esquentamento Ai, ai, ai Ui, ui Deu uma roxa em bolsinha Mesmo tendo camisinha Eu não trajo com esse moço Que eu não vou me deitar Pra ser furada de roço E quatro horas Ai, ai, ui, ui Já está surgindo o caroço Ela beijou meu pescoço E disse Você me acompanha Eu disse Para o seu lado O carro não se assanha Deus me livre Deu dormir Ai, ai, ai Ui, ui Com esse tambor de banho Ele perdeu a piranha Ele perdeu a piranha Nos rios do Pietê Ela comeu uma coisa E eu não vou dizer porquê Mas se apertar eu digo Ai, ai, ui, ui E quem se lasca é você Se eu tiver razão Eu me ver No teatro de arena Se a piranha Leva um taco A bolha ficou pequena E como ficou bem curtinha Ai, 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 ui E o mocinha Chora com pena Se tivesse essa granguena Eu não iria aceitar Se fosse essa coisa só Eu mandava carregar Pra onde tem tubarão Ai, ai, ui E jogar a peste no mar Valeu a gente a dar Sem precisar de conversa Mocinha pra me amar Fez até uma promessa Eu prefiro a listão Ai, ai, ui E uma praga dela Partiu-se a primeira peça O cabo ficou confuso Depois partiu a segunda E eu lhe disse com abuso Que o cabra que queima a rosca Ai, 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 ui E não trabalha o parafuso Mas e me dá pra meu uso Isso é verdade, eu lhe digo Você quer saber se eu sou Marcha, arrumada e castigo Se a gente, minha filha Ai, ai, ui E deite na cama comigo E ai? Amém 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 Obrigado.